E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos jogar aqui de mago, certo? Eu já cheguei no rank 15 nesse mês, que é sempre a minha meta, né? É um deck de segredos, coloquei muitos segredos e também algumas cartas da nova expansão, se você quiser ver aí. Só dar uma pausa aí, beleza? Vamos jogar um pouquinho de mago de segredos aqui. Eu criei, eu fui pegando os segredos e colocando, esse deck eu não peguei de nenhum lugar não, certo? Eu fui colocando aqui. E meu jogo, desde a atualização, ele tá dando lag, ele tá dando umas travadas, tá lento. Muita gente tá tendo esse problema, eu vi lá no fórum. Vamos ver o que a Blizzard vai fazer, né? Gul'dan contra Jaina Proudmoore. Com esse deck é possível você silenciar as quests, as missões lendárias. É só eu ter esse cara aqui na mão inicial e o Contra Feitiço. Vamos tentar achar um Contra Feitiço aqui. E você tem que começar jogando primeiro, né? Se você não começar jogando primeiro, aqui não vai dar porque vai jogar primeiro. Eu já consegui fazer isso duas vezes. Só jogando na zoeira. Joguei ele, joguei o Contra Feitiço, anulei o... Na quest do outro, ele foi e quitou. Mas tem que ter muita sorte, tem que ter as duas cartas na mão e ele tem que começar primeiro. Bom, ele não fez nada, então... Eu vou... A entidade de espelho vai copiar o quê? Um cara 1 bar 1. Então eu não vou fazer nada. Certo, ele é agro, então... Ele deve ser agro, provavelmente, porque ele não roda mais, né? Vamos brincar aqui, então. Moreia. Eu sou do Cabal. E eu acho que aqui vale a pena eu pegar um Feitiço com ele de graça. Provavelmente vai ser aquele que causa 4 de dano e 1 Lacaio. Ele deve dar aqui, né? Se ele tiver. Agora, se ele for agro realmente, acho que ele não tem, não, hein? Esse Feitiço. Aí no próximo eu posso fazer moeda. E esse cara, esse cara aqui, toda vez que eu tiver um segredo aqui, sem o inimigo ativar... Todo final do turno ele vai ganhar mais 2, mais 2. Eita, nóis. Boa essa menina também. Posso fazer aqui. E já colocar um cara bem maior. Bom, não sei se eu disse nesse vídeo, mas... Eu não tenho ainda nenhuma missão lendária. Certas quests lendárias. Eu só tenho uma carta lendária da nova expansão, que é... O Vorax. Beleza. Bom, já tô com a bode boa, né? Pro turno... Pro turno 4... Já tá bem cheinho, hein? E esse cara não pode atacar. Matou aqui. Ganhei. É bom esse Feitiço. Não é ruim, né? Eu sabia que ele ia dar pra provocar. Não tinha como evitar. Opa, bola de fogo. Se eu der a bola de fogo... É, não vai dar. Tem 8 de vida. Se tiver 7 de vida, eu dava bola de fogo. Isso aqui, suave. Tem que bater com a moreia e dar a bola de fogo. Isso aqui vai na cara, claro. Não vai crescer mais, porque já ativaram meus segredos. Só vai voltar a crescer quando eu tiver mais segredos aqui, né? Tô modando também. É importante isso. Boa. Moreia, bom. Moreia. E vou fazer cópia de lacaio, que já vale a pena. Não vou fazer isso aqui não, porque vai valer 2. Aí no próximo turno eu faço. Ele pode jogar alguma coisa grande, um guarde agora. Seria bom, né? Isso, cara. Muito bom. Obrigado. Vai quitar? Quitou. Beleza. Bem jogado. Esse deck até que deu certo, rapaz. O problema é quando você enfrenta um cara que tem uma missão lendária. Aí você tem muita desvantagem. Um cara sem a missão lendária enfrentar o que tem a missão lendária. Tem muita desvantagem no jogo. Vamos só mais uma aqui. Tentar vencer, né? Se não der, fazer o quê? Deck é bom. Deck não é ruim, não. De novo o Gul'dan. Será que ele tem a missão? Ganhar uma carta extra. Eu vou devolver... Não vou devolver essa menina não, que ela é importante. No deck. Eu vou devolver essa barreira de gelo. Isso aqui também é bom. Ok. Pro turno 2 não é ruim. Eu vou fazer 1. Aí já diminui o valor dela pra 4. Caramba. Só tá tendo bruxo desse tipo aí. De dar pra provocar. Já que não pode atacar. Eu sei que ele vai dar... Provocar pra isso. Ou vai silenciar, né? Mas já que não pode atacar por enquanto... Deixa aí. Depois eu posso trocar os dois e... Bater 1. Beleza. Beleza. Como cabalista. Que eu acho que eu vou fazer... Barreira de gelo, hein? Pera, vamos pensar. Posso trocar. Fazer. E matar. Vamos ver o que vem aqui. Boa. Acho que eu vou... Matar logo isso. Sei que ele vai dar pra provocar pra isso. E se ele me dar dano... Até que a pouco eu vou recuperar. Por causa do último suspiro dela, né? Então... Tá, beleza. Certo. Aqui... Posso fazer moreia de mana. E armadura. Tenho a certeza que ele vai trocar, né? Esse aqui está valendo 2. 21 carta. Tô com 22. Tá comprando carta. O cara tá nervoso. Ganhei a armadura. Pode dar uma segurada. E... Vigia anciante. Beleza. Anciante. Anciante. Sei lá. Opa. Esse cara aqui é bom. Vai dar pra eu fazer os dois ainda, ó. 2, 5, 5. Ele vai dar pra provocar. Se ele tiver um Argus... Ele vai poder trocar um aqui. Feitiço. Eu vou ganhar uma cópia, né? Sifão. Ganhei um sifão. Custo zero. Sem problema. Teve que trocar os dois ainda. Beleza. Foi ruim, não. Perdeu o turno todo e me deu um sifão. Custo zero. Foi ótimo. Pra mim, né? Essa menina é boa, hein? Acho que eu vou fazer ela. Deixar ela aí. Não vou fazer o tomo agora, não. E eu não vou fazer esse conto feitiço, não. Vou fazer esse aqui. Vai que eu ganho outra coisa boa, né? O cara deve ter algum combo. Tá comprando carta pra caramba. Vai restaurar mais vida. Beleza. Provocar. Porção de polimorfia. Lembrando que eu tenho um sifão aqui, né? Acho que eu posso fazer esse tomo cabalista. Causa dois de dano. Adiciona um sifão a sua mão. Um sifão, caramba. Tô vidrado, hein? Adiciona um elemental a sua mão. Vou causar dois de dano aqui. Pra ele não tirar muito proveito dessa cura. Ele vai curar só dois. Vou passar. Tenho aqui um estilhaçai. Mais uma poção de polimorfia. Isso aqui pode quebrar o combo. Se ele tiver algum combo. Porque ele tá comprando pra caramba. Isso aí vai tomar um sifão. Com certeza. Nem me fale. Seta de gelo. Bom, vamos pensar. Eu tô com quanta carta? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu fizer isso aqui eu vou encher a mão. Mas tá bom. Aí sim. Bom. Sifão aqui com certeza. Posso causar três de dano. E trocar com essa menina. E fazer um elementalzinho ali. Só pra colocar um carinha na board mesmo. De boa. Olha o tanto de segredo que eu tenho aqui, velho. E um descubra que provavelmente eu vou pegar um segredo. Porque o deck é isso aí, né? Mais um dragão. Nove de vida. Boa. Esse aqui é muito bom. Já vou lançar ele. Vou descobrir alguma coisa aqui. Polimorfia. Tomo cabalista. Bom, aqui... Vou lançar um contra-feitiço. E vou bater. Se ele lançar um feitiço aqui não vai dar, né? Vai ter que trocar. Caramba, o cara só compra, mano. É, ele vai trocar aqui de boa. Mandou um Argus ali. E defendeu ainda mais. Caramba, olha isso. Ó, esse cara que é bom, hein? Eu não estou mais sozinho. Ok. Bom, aqui eu vou ganhar armadura ou vou polimorfia? Acho que eu vou polimorfia aqui. Vai ter que lançar algo grande, né? Já vou pegar um segredo de boa. Vou copiar um segredo dele custou zero. E ainda vou... Eita, nós. Isso foi ruim demais, hein? Ah, isso é. Isso aqui foi bom. 6-6 virou 1-1. Eu preciso de... Perdeu. Foi anulado e perdeu. E ganhei uma cópia. Caramba, está acontecendo muito rápido isso. Pronto. Isso aqui não pode atacar, né? Só lembrando. Eu preciso daquele que causa 7 de dano. 4 de dano em todo mundo. Para eu sobreviver. Eu vou fazer esse tomo cabalista, ver se eu pego. Não peguei. Eu posso congelar um inimigo. Pode ser bom, né? Bom, meu filho. Boa. Isso aqui causa 2 de dano e adiciona um elemental. Eu vou congelar esse carinha aqui. Posso destruir, né? Caramba, agora que eu vi. Vou destruir, então. E vou fazer a armadura. Acho que não. Acho que eu vou... Comprar mais um segredo. Será que tem mais? Tem. Vaporizar. Vaporizar é bom, hein? Esse aqui não pode atacar. Só lembrando. Cansou. Rank 10. Boa, mano. Eu não li direito, não. Mas parabéns. Caramba, estamos conseguindo segurar aqui o deck dele, hein? Deck todo esquisito. Restaurou a vida. Quem não quer tomar dano. Bateu de novo, beleza. Bom, aqui... Posso vaporizar. Posso causar 2 de dano. Eu vou lançar uma armadura. Cópia de Lacaio. E vou matar... Esse carinha aqui. Caso ele tenha algum combo... Eu acho que não vai dar pra ele fazer, não. Porque... Eu vou ganhar armadura. Será que ele consegue me matar? Mesmo eu ganhando armadura. Não sei se ele tem combo. Não sei se ele enche a mão só por encher mesmo. Por ter muita cura, né? Talvez seja só porque ele tem muita cura e ele tá enchendo a mão. Daqui a pouco vai ter uma fadiga. E aí, mano? Se ele lançar, eu copio, hein? É, eu chamo um elementalzinho. Vou copiar isso aí, tribo. Comprou carta. Causou 3 de dano. E agoreiro? Ok. Lançou um agoreiro. Então eu vou... Fazer um contra feitiço. Vou fazer um poção de polimorfia. E vou fazer um vaporizar. Pronto. Se ele fizer... Ele não tem como fazer combo nenhum agora. Porque eu lancei uma poção de polimorfia. Se for de Leroy... Ih, rapaz. Será que... Não. Será que eu vou transformar ele em uma ovelha? Acho que não. Não, né? Acontece isso não. Tá. Senão seria... Seria top. Ficar com uma ovelha ali. Uma ovelhinha. Tá de boa. Vamos ver. Ó, esse aqui é... Nossa, isso aqui foi muito bom. Vou congelar ele. Não vai poder usar arma. Ah, garota. Aí sim. Nossa, olha isso, cara. Bloco de gelo. Polimorfia. Ovelha. Contra feitiço. E vaporizar. O que é isso aí? Restaurou vida, ok. Virou uma ovelha. Provocar. Caramba, isso foi ruim. Metei um provocar de novo. Ele vai tomar fadiga. Eu acho que eu vou vencer ele na fadiga. Será? Boa. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso duplicar esse cara. Vai congelar duas vezes. Aqui, por favor. Aqui, por favor. Boa. E eu posso fazer essa menina aqui. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Batendo um. Aqui. Pronto. Está friozinho. Vou ganhar armadura de novo. De boas. Essa batalha está boa, hein? Estou gostando. O deck está pau a pau com o deck dele ali. Nossa, destruiu todo mundo. Não destruiu todo mundo. A goreira. Nossa, foi ruim. Ruim demais. Causa dois de dano em todos os lacaios. Cinco, seis. Pior que não dá para eu matar a goreira. Se eu causar dois de dano em todo mundo, isso aqui vai ficar com quatro. Dá para eu matar, não dá? Ó, dois de dano em todo mundo. Quatro de vida. Eu vou e troco aqui. Vai ficar com cinco de vida. Dois. Quatro. Poder heróico. É isso aí. Não vou perder esses dois carinhas aqui, não. Você é louco. Boa. Congelou ele. Muito bom. Congelou a goreira, ok. O problema é que aqui... Não, não vou perder, não. Não vou perder esses caras, não, que vai congelar aqui. Contra feitiço. Aqui eu mato a goreira. Congela ali de novo. Congela. Meu deck, estou ficando sem caras. É engraçado ele. E aí, o que é isso aí? Ah, não, cara. Ah, sim, cara. Mais um contra feitiço. Ah, filha da mãe. Tá bom fazer o quê? Isso aqui é o quê? Vaporizar. Isso, vaporizar é muito bom. Boa. Então, posso fazer aqui. Causar um de dano na cara. Já que isso aqui vai morrer. Ele vai começar a tomar fadiga. Não, estou sem cartas. Estou com seis cartas na mão. O que é isso aí? Então, eu vou copiar isso aqui. Entidade do Esperro. E Argus morreu, tá, fi? Sinto lhe informar que isso aqui morreu. Erro. Foi um erro, sim. Morreu. Bateu mais três. O que é isso aí? Não estou nem aí. Vai para o campo. Vou bater no um na cara. Seis. Sete, oito, nove. Dez, nove, dois, três, quatorze. Ainda não matem. Acho que não, né? Três e poder heróico. Beleza. Espera aí. Eu posso matar o quê? Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Putz, ele me mata. É, acho que ele ganhou. Mesmo eu causando esse dano aqui, ó. Matando um desses caras. O que vai acontecer? Mato um aqui. Dou uma seta de gelo. Não, posso congelar, né? Tá certo. Posso congelar com a seta de gelo. Então. Eu vou matar esse. Não, espera. Ele tem três de dano aqui. Posso matar um desses caras. E depois congelar ele. É isso aí. Congelando ele. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze. Não, mesmo assim, cara. Vou ter que congelar esse cara aqui. Poder heróico na cara dele. Vai tomar dois da fadiga. Será que ele ganhou? Se eu tirar uma bola de fogo, eu ganho, né? Eu preciso de uma bola de fogo. Bolinha de fogo. É nóis, hein, fio. Ah, ganhou, filha da mãe. Tá de boa, bem jogado. Foi legal esse jogo. Caramba, travou aqui. Tá vendo na queda de FPS como é que tá, né? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Foi longo pra caramba. Eu vou terminar rápido aqui. Porque vai demorar pra renderizar. Falou.